Hi, 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 pessoal! Tudo bem com vocês? Eu sou a Lorena Quiroz e no vídeo de hoje eu vou ensinar pra vocês uma receita gostosinha de festa junina! E sabe quando você come aquele amendoim muito bom, sabe? Gostoso! Então eu vou ensinar a receita pra vocês. Vamos lá! Você vai precisar de um adulto, porque você vai mexer muito no fogão. Você vai precisar de água, açúcar, chocolate, amendoim e pó royal. E uma panela, claro, pra você mexer, né? Bastante. O primeiro passo é você colocar tudo na panela. Então eu vou lá. E agora é só levar pro fogo! Gente, e lembrando que esse fogão, na verdade todos os fogões, são muito quentes. Então a criança não pode mexer. Pede pro seu pai, pra sua mãe, pro seu vizinho, pra algum adulto mexer pra você, pra você fazer, sabe? Gente, já deu um ponto e minha avó vai pegar nossos amendoins e botar pra assadeira, pra gente assar eles e ficarem bem crocantes. Então vamos lá! Pessoal, então foi assim ficando os amendoins, depois de assados, crocantes e gostosos. E se você gostou desse vídeo, não se esquece de deixar seu like e se inscrever aqui no canal. E também, se você fizer na sua casa esse amendoim, você tira uma foto e posta no seu Instagram, usando a hashtag Cozinhando com Lorena! Beijão! Tchau!